Se liga nesses três tipos de hot dog de dar água na boca, fala a verdade, tá lindo de ver, né? E é super simples de fazer, então faz o seguinte, fica até o final do vídeo que eu vou ensinar essas três receitas, eu tenho certeza que você não vai se arrepender, acompanha aí. E antes de preparar os nossos hot dogs, eu vou preparar a nossa maionese, que eu vou utilizar em duas receitas. E é bem simples de fazer, essa maionese aqui é uma receita base, então aí na sua casa fica à vontade, se quiser colocar mais alguma coisa, um alho, um cheiro verde, algum tempero do seu gosto, fica à vontade. Aqui eu vou fazer uma base, gosto dela porque ela fica bem neutra e fica bem gostosa. Vou começar colocando um ovo. Vamos bater aqui, ó. Um ovo. Ah, não tem o glicificador em casa, o que eu faço? Meu, fuê e haja braço. Vai com força, vai demorar, mas você consegue fazer, então não tem desculpa. Coloquei o ovo, limão, para a gente fazer a emulsificação aqui da nossa maionese. Vou colocar também mostarda, gosto do sabor que a mostarda traz aqui para a maionese. Se tiver outro tipo de mostarda em casa, pode usar, de jão fica gostosa, fica à vontade. Para usar o que você tiver em casa. Sal, não muito, toma cuidado porque, meu, aqui é bem pouquinho de sal mesmo. Se preferir, pode deixar até para ajustar no final, para não ter perigo. Vou colocar bem pouquinho. Pouquinho mesmo, como eu falei. É uma base, tem que deixar ela neutra. Pimenta do reino, bem pouquinho também. E agora a gente vai bater. Vou tampar, bater, e o que eu vou fazer? Óleo. Enquanto eu for batendo, eu vou despejando esse óleo aqui em fio. Bem devagarzinho, e vou vendo como vai ficar aqui a nossa maionese. Você vai ver que vai chegar um momento que a hélice vai começar a bater em falso. É o ponto da nossa maionese. A gente para, tira ela daqui, coloca num potinho, leva para a geladeira para terminar a consistência dela. Vamos começar a bater a nossa maionese então. Enquanto a nossa maionese está lá na geladeira, vamos preparar a nossa cebola caramelizada. E é bem simples também. Cebola cortada, vamos colocar aqui, ó, numa frigideira. E vamos deixar ela refogando aqui. Assim que ela ficar bem murchinha, a gente vai colocar o nosso shoyu e o açúcar. Aí é só deixar reduzir que vai estar pronta a nossa cebola caramelizada. E vamos preparar mais um acompanhamento de um dos nossos hot dogs, que é um purê de batata. Isso aqui dá o que falar. Tem muita gente que fala, não, hot dog é sem purê de batata. Tem gente que ama, igual eu amo. Então vai ter uma receita com purê de batata. E olha essa receita que super fácil. Batata cozida, bem cozida, para ficar fácil para a gente amassar. Coloca a manteiga e um pouquinho de leite e vai amassando até dar o ponto. Assim, na mão mesmo. Por isso que a batata tem que estar quente, beleza? Fica vendo como é super simples. E vamos começar preparando o nosso primeiro hot dog. Super simples, gostoso. Esse vai numa linha mais prática. Uma salsicha frankfurt, tipo viena. Essa salsicha é mais pedaço de carne mesmo. Ela é menos processada, é bem gostosa. Vai picles picadinho na ponta da faca, cebola roxa picadinha e a nossa maionese. Fica vendo que coisa fácil. Para a nossa segunda opção, vamos preparar um vinagrete. Ele vai combinar super com o nosso purê de batata. E é bem simples. Tomate, cebola e salsinha. Fica uma delícia. Nesse, vamos utilizar a salsicha normal, mesmo aquela salsicha que a gente encontra facilmente em supermercado. Vamos colocar o nosso vinagrete. Bem simples de fazer. E, obviamente, vamos colocar o nosso purê de batata, que não pode faltar, né? E para a nossa terceira opção de hot dog, fazer uma bem incrementada, bem gostosa, obviamente, para fechar com chave de ouro. Saca só. Salsicha. Cebola caramelizada. Queijo. E agora vamos dar uma maçaricada nesse queijo, dar uma derretida no queijo. Vamos colocar também um pouco da nossa maionese. Vamos pegar bacon e jogar umas lascas por cima aqui. Olha que coisa linda que ficaram esses três hot dogs que fizemos aqui. Fala a verdade. Tá de água na boca, né? Eu tô salivando aqui. Eu tô até na dúvida. Porque, assim, chegou naquela parte difícil do vídeo. Aquela parte que eu quase não gosto, sabe? Que eu tenho que pedir licença, porque não. É uma atrocidade o que eu faço aqui com vocês. Vou ter que escolher um dos hot dogs aqui para saborear, né? Como eu falo, quase não gosto. Eu vou escolher o primeiro. Adoro ele simplesinho. Bem gostoso. Picles. Amo. Lembrando. Quarta-feira que vem, tô aqui de novo com uma receita incrível para vocês. Tenho certeza que vocês vão gostar. Vou estar esperando vocês. E até lá. Ó, que delícia. Ó. 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 Ó.